Bom dia, terceiro concurso que nós estamos vindo para fazer o teste de repetidão física. Já fizemos em Piracicaba, já fizemos em Montemor e hoje este belo domingo em Engenheiro Coelho. Os testes são iguais, teremos flexão de braço, abdominal, corrido 12 minutos e também um tiro de 50 metros. É sempre um prazer estar com esses candidatos a guardas municipais, a guarda daqui é uma guarda ainda nova, se estruturando. Tenho certeza que os guardas municipais que agregarão aos já existentes conseguirão fazer um belo trabalho nessa cidade que pela UNASP, onde foi a prova escrita e agora a prova física, é muito linda. Aqui tem muito verde, dá até vontade de ficar por aqui. Vamos lá, fazer o teste? Bem pessoal, como vocês viram, viemos aqui pela manhã para fazer o TAF, mas dos quatro exercícios propostos, apenas realizamos um. Sim, pois o exercício se iniciaria às oito da manhã, nós adentramos ao ginásio às oito da manhã, não pudemos gravar, fazer imagens lá dentro. Mas das oito até agora, às onze e meia, nós tivemos apenas um exercício feito, que foi a flexão, no qual a gente tirou os 100 pontos. Abdominal, a corrida de 50 metros e 12 minutos, nós não vamos conseguir ficar para realizar, pois eu já tenho um compromisso inadiado. Agora, às 13 horas, eu imaginei que das oito até o meio-dia, nós conseguiríamos terminar o teste de aptidão física aqui da cidade de Engenheiro Coelho. Então, o concurso para a Guarda Civil Municipal de Engenheiro Coelho, para nós, o canal Osmarinho, se encerra aqui. Agradecemos as amizades que fizemos, o pessoal que acompanha o nosso canal, que tem acompanhado esses desafios, mas só desejamos boa sorte para os que continuam e estamos sempre à disposição de todos os guardas municipais daqui, bem como os candidatos. E continuaremos os desafios, tanto o de Montemor, como o de Piracicaba, nas guardas municipais dessas cidades. Mas aqui em Engenheiro Coelho, por conta da não continuidade do teste de aptidão física, ter feito apenas um exame, nós vamos deixar o concurso. Como estávamos ali nas primeiras colocações, vai ser muito interessante para os candidatos que estão realmente com a intenção de adentrar na Guarda Civil Municipal de Engenheiro Coelho. Nós viemos para mostrar o concurso, para prestigiar e, acima de tudo, para levar algumas informações para você, que é ser um guarda civil municipal, e também para você, que já é guarda municipal, mas para que você lembre o quão difícil foi entrar. Beleza? Nos vemos em Piracicaba, em Montemor, nas próximas fases dos concursos, nas palestras pelo Brasil todo, e também aqui no canal Osmarim, nos vídeos que a gente grava com muito carinho para vocês. Forte abraço, um bom término de domingo, uma boa semana, um bom ano. Sejamos, pois, felizes! Forte abraço, um bom ano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma